Boa tarde, Fel, tamo junto, vai Corinthians, forte abraço a todos, obrigado a todos que estão se inscrevendo aí no canal Continue se inscrevendo, galera que tá chegando, deixando seu like aqui, eles já fazem parte da nossa família Seus comentários é importante, e galera, peço humildemente que você compartilhe nossos vídeos Conheça um pouco mais o nosso trabalho, legal, e atingindo 16 mil inscritos Nós vamos sair sorteando uma camisa retrô dos anos 90, né, a homenagem ao título de 90 E aí, atingindo 5 mil pessoas no Instagram, falta um pouquinho, mas a gente vai chegar lá E em 20 mil aqui no canal, nós vamos estar sortindo uma camisa, uniforme número 3 ano passado, que é a camisa da invasão Bonita pra caramba a camisa Tá aí, modelo de jogador, espero que quem ganhe curta muito a camisa Bom, jogo rápido, Timão, vamos lá, novidades, algumas, talvez Jô, tá treinando? Não tá pronto ainda Mas não sabemos se até amanhã o Jô já estará apto a estar em campo Ele já tá fazendo a transição ao gramado Ele e o Gabriel Pereira E podem aí, se não pintar no jogo de quarta-feira No final de semana, já está à disposição do técnico Wagner Mancini Boa novidade, eu acho que o Jô é matador Mesmo o time vindo aí, encontrando uma forma de jogar sem centroavante Mas não é um jogador que deve ser menos prezado, né O Jô sabe fazer gol, tem experiência, conhece a nossa camisa E se o time começar a se armar um pouquinho, produzir um pouco mais O Jô pode ser extremamente útil Gabriel Pereira, ao meu ver, eu tenho uma certa ansiedade de ver o Gabriel Pereira em campo Porque eu tenho ele como um dos maiores valores aí da base Né, dessa última safra que subiu E eu vejo nele uma qualidade técnica muito legal Que pode vir nos ajudar bastante Então, são aí os jogadores que podem estar voltando, né As especulações continuam O clima na eleição do Corinthians só vem crescendo Vem aí, né Em ebulução, vem aí buscando Todo mundo quer voto, aquela loucura Falam que tá quente lá no Parque São Jorge Andei conversando com algumas pessoas E falou que o clima lá tá no mínimo 80 graus Vamos aguardar pra ver As novidades do presidente Andrés Aval Santos Pelo jeito não virão, né Já estamos aí no final do mês Será que essa novidade chegaria a 30? É esperar pra ver Bom, galera No mais, o time deve vir Nós teremos aí algumas dificuldades A Copa do Brasil, né Fábio Santos, Otero E, se não me engano, até o Cazares Não poderão estar em campo O Cazares agora me deu branco Se alguém puder aí depois me Me relembrar Depois vou ter que dar uma olhada aqui Mas eu sei que Otero não poderá estar em campo Fábio Santos não poderá estar em campo O próprio Cazares estava inscrito pela Copa do Brasil Jogadores que atuaram em outras equipes Não poderão estar atuando no time contra o América Mineiro Então são desfalques Voltam depois do Campeonato Brasileiro E o Otero foi convocado pela seleção do país dele Também vai desfalcar em algumas rodadas Bom, outra coisa interessante que surgiu aí, né Que o Corinthians pode estar interessado Poderia estar começando uma negociação Poderia estar iniciando uma negociação Poderia Ainda não é nada concreto Do zagueiro Janderson, né Que teve uma passagem no Atlético Mineiro Foi bem pra caramba Chegou até a seleção, né E está lá na França E não vem bem no futebol francês E aí o Corinthians acena com a possibilidade De tentar trazer o zagueiro Zagueiro jovem Muito potencial Baita jogador Se viesse Acho que seria um ótimo reforço, sim Qualidade técnica tem Futebol tem E uma idade Jovem ainda Pode dar retorno ao clube Não só no aspecto técnico Mas futuramente até no aspecto financeiro Vamos aguardar pra ver, né Me perguntaram também sobre as contas do clube Ainda não tem data definida Pra marcar a nova Assembleia, né Até porque o Soutor Goulart Não teve peito Pra segurar a Assembleia Que havia sido marcada E já bem atrasada, né Não vou entrar nesse assunto hoje Nós já falamos muito sobre ele, né E sobre esse assunto Então, gente Sobre o Corinthians é isso Não tem muitas novidades hoje Nós estamos aí checando algumas Informações Que eu ainda acho que são boatos Um deles é o Alex Teixeira Falei ontem Volta a refletir pra mim É só borburio É só boato Não acredito que ele venha Se vier, é bom reforço Mas se vier pelos salários Que estão falando também Já não acho interessante Fala-se na casa de 800 mil reais É muito dinheiro O Alex Teixeira Não é jogador pra 800 mil Vamos aguardar pra ver Por fim Terminar nosso vídeo Uma nota triste Quero deixar meus sentimentos Aos familiares, né Aos amigos mais íntimos Do Canjica Um membro do Gabriel Eza Fiel Que infelizmente Devido a um acidente de moto Sofrido alguns dias atrás Veio a óbito Nessa noite passada E eu quero deixar nossos sentimentos Nossos sentimentos Nossos pêsames, né Pra família Pros amigos mais íntimos E pra todo Todo Gavião Eza Fiel Que infelizmente Perde um dos seus membros queridos Né Então que voe alto Talvez viemos aí Que você vai estar nos ajudando Que você vai estar nos ajudando muito Legal, Fiel? Forte abraço E uma ótima terça a todos E aí E aí E aí E aí